Foi incrível, foi sensacional, tinham três instaladores da Coppel, nós tínhamos pedido para que eles fossem na nossa casa para trocar nossa internet e eles foram, fizeram a instalação e viram o meu piano na sala, eu sou apaixonada por música, por piano eles viram o meu piano na sala e um dos meninos perguntou para o meu marido que estava lá se ele podia tocar um pouquinho porque ele gostava, ele achou bonito e o meu marido falou, pode, pode sim, fica à vontade, toca um pouquinho lá, fica à vontade, vamos ver Quando esse menino pegou o piano e começou a tocar, foi a coisa mais incrível do universo e eu cheguei na metade da música e quando eu abri a porta da minha casa, eu me dei de cara com tudo isso que vocês vão ver agora no vídeo eu não sabia, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só escutei aquele hino maravilhoso, sendo tocado por uma pessoa maravilhosa por vozes incríveis, você não tem noção gente, no vídeo a voz não está tão incrível quanto pessoalmente pareciam anjos cantando, assim, vozes lindas, pareciam um coral dentro da minha casa e estou cantando aquele hino de Deus, simplesmente sensacional, maravilhoso eu agradeço meninos, agradeço vocês terem proporcionado essa alegria no meu dia, terem proporcionado esse dia sensacional, incrível Deus, obrigada, obrigada, obrigada Deus, obrigada, obrigada Amém Aleluia A minha alma se acendeu O mundo todo renasceu Meu coração agora Vive em paz Em minhas mais belas canções Poemas, salmos, orações Refletem o que sinto Aleluia 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 Aleluia